Bom galera, a gente vai iniciar hoje aqui a instalação do Núcleo Racing, caixinha do núcleo, já colocamos ele aqui, já colei ele aqui, certo? Em cima do painel, ainda ele tá sem fiação, pra quem quiser colocar em outro lugar é só colar ele em outro lugar E aí a gente vai iniciar aqui, né? Fazendo a instalação dos fios do Núcleo Racing, beleza? Então eu vou passar a fiação pra ligar ele, como eu vou pôr ele aqui no meio do painel, eu vou passar a fiação aqui pelo cantinho do acabamento, certo? E quem quiser colocar aqui em cima do painel ou na saída de ar, você simplesmente vai ter que fazer uma coisa que é bem facinha de fazer, que eu vou mostrar aqui pra vocês Que é tirar tanto no Audi A3 quanto no Golf GTI, vocês precisam tirar essa tampa lateral Essa tampa lateral, você põe uma chavinha plástica aqui no canto e puxa ela e ela sai, tá? E a tomada OBD2, pra ligar ele, fica aqui embaixo do painel Então eu vou passar a fiação, a fiação não é muito difícil de passar Eu vou passar ela aqui por baixo do painel, subir ela por aqui, certo? Até ela chegar aqui, nessa parte aqui, ó, aonde chega aqui no console Mas se você quiser colocar na saída de ar, que fica logo acima, você pode passar a fiação aqui por dentro, né? Que aqui, até mesmo esse fio aqui, ó, ele é da tomada OBD2 aqui embaixo, certo? Então até dá pra ver ali, ó, o roxinho ali embaixo Então você passa por aqui o fio, sobe ele e aqui você já tem a saída de ar, né? Esse cano aqui é da saída de ar Então você consegue passar diretamente aqui pra saída de ar Se você quiser instalar na saída de ar, ou se você quiser instalar em cima do painel Você passa ele aqui por dentro do acabamento E sai com o fio bem aqui no cantinho, né? Na junção, pra que você possa colocar ele aqui em cima do painel Então eu vou passar o fio aqui Como vocês viram, não tem muito segredo É só passar ele aqui debaixo do painel, né? Do lado da tomada OBD2 Mandando ele ou pra cá, pra ficar aqui no meio, né? Do volante Ou passar aqui pela lateral Pra ficar aqui em cima do painel Ou aqui já é o cano, né? Do ar-condicionado Passar aqui por dentro Pra que ele saia aqui na saída do ar-condicionado Então eu vou passar o fio e vou mostrar pra vocês o resultado Prontinho Já passamos o fio aqui Como eu falei pra vocês Pela lateral aqui Talvez eu mude de lugar Porque eu não gostei do fio aparecendo Então talvez eu faça uma mudança dele de lugar Aqui pra cima do painel Ou pra saída de ar Mas a princípio eu vou deixar ele aqui Pra ver o que eu acho Passei ele aqui pelo cantinho Como vocês viram Aqui sai o fio dele, né? E daqui ele desce, né? Nessa caixinha lateral aqui Pra baixo do painel Pra ligar na tomada OBD2 Esse outro fio Que vocês estão vendo Ele é do sensor Aonde a gente consegue ver a mistura de combustível, né? De etanol Na mistura do carro Então esse fio aqui Ele tem que ir lá Pro cofre do motor Pra gente mandar ele lá Pro cofre do motor A gente utiliza Tanto no Audi A3 Quanto no Golf GTI Quanto em alguns outros modelos A gente tem aqui embaixo do painel Um buraco Original de fábrica Que é esse aqui, ó Que eu vou mostrar aqui pra vocês Então nesse acabamento aqui De borracha Se a gente puxar ele Pra trás dele A gente tem essa outra borrachinha aqui, ó Essa outra borrachinha Que vocês estão vendo Se a gente tirar ela A gente tem acesso lá Pra parte do cofre do motor Que sai atrás da bateria Então eu vou passar o fio aqui Com o passafio Pra ele sair lá no motor E aí depois a gente coloca Essa borrachinha E esse acabamento Pra fechar de novo Tá? Então Passa um passafio lá Pra parte do motor E depois você puxa o fio lá Pra parte do motor Depois que eu passar o fio Eu mostro pra vocês Por onde sai o fio lá Beleza? Bom, pessoal Eu passei aqui o passafio Por aquele buraco Que eu mostrei pra vocês ali Certo? Tá aqui esse ferrinho Aqui que eu passei pra lá Então ele passou ali pelo buraco E vocês vão ver Onde ele sai lá no motor Então vamos lá Pra parte do motor Aqui no motor Ele saiu exatamente Atrás da bateria do carro Tá vendo? Não dá pra filmar Até lá embaixo Mas ele passa lá Pela parte de baixo E sai aqui em cima Bem na área aqui da bateria Beleza? Então eu vou Amarrar o fio lá na outra ponta E vou puxar esse ferro Pra que aquele conector Saia aqui no motor Bom, pessoal Como a gente já passou aqui Os dois fios Né? O que vai fazer Que vai medir O quanto tem de álcool Na mistura E o de pressão de turbina Aqui pelo buraco Que eu falei pra vocês O original Que tem no A3 e no Golf Né? Que fica aqui escondido Atrás desse acabamento Atrás aqui do descanso de pé A gente vai colocar A borrachinha de volta Agora aqui, né? Pra fazer a vedação De volta aqui Nesse buraco original Que dá acesso lá Pro lado do motor Então eu vou encaixar Ela aqui É meio osso De fazer com uma mão só Mas Dá certo Tem gente que fura Ela Pra passar os fios Né? Eu não sou muito fã De cortar a borracha Original Então Eu prefiro Fazer assim, né? Como eu já tenho Um outro fio ainda Já passando aqui Que é de uma outra coisa Que eu instalei também Que não tem a ver Com o núcleo reis Aí a gente coloca O acabamento de volta Aqui Beleza Acabamento colocado Os fios passei aqui Pelo cantinho Esse aqui Passei aqui Pelo cantinho Do 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 OBD2 Que eu ainda vou puxar Ele aqui pra cima Pra que ele não fique Pra que ele não fique Sobrando aqui Pra baixo Tá vendo? Pra que ele fique Bem justinho aqui Depois dessa parte A gente vai colocar aqui A tampa lateral Vou pegar a tampa lateral aqui Pra mostrar pra vocês Como é que A gente coloca ela A gente Engata ela aqui Na lateral Certo? Apoia ela aqui Na lateral Alinha aqui As presilhas Bonitinho E Depois de alinhar As presilhas É só A gente Bater aqui Que ela encaixa E fica direitinho Beleza? Agora a gente vai lá Pra parte do motor Como eu falei Pra vocês Eu passei por aquele Buraco lá Os fios saem aqui Exatamente atrás Da bateria Saíram aqui Os dois fios Um deles É do sensor De etanol Que ele vem pra cá Que eu vou passar Ele por baixo Do cano do intake Pra ficar escondidinho E vou Esconder ele aqui Atrás dessa capa Preta Porque fica Exatamente aqui Mais ou menos O sensor de etanol E o de pressão De turbina Que é esse aqui Vou passar ele também Por baixo do intake Aqui Tirar essa capa Original Que ele vai Pro lugar Atrás desse sensor Aqui E ele vai ficar Escondidinho também Pra ninguém ver Que tem Beleza? Então Pra arrancar essa capa Só puxar ela Pra cima Que ela solta Não tem muito segredo Só puxar E aí o que eu vou fazer O fio Que vai pro sensor De etanol Eu vou passar Por baixo do filtro Subir aqui na lateral E passar por dentro Dessa canaleta original Aqui E vou deixar ele aqui Pra plugar no sensor De etanol Porque o sensor de etanol Ele vai exatamente Aqui nessa junção Entre as duas Presilhas originais Então a gente vai Soltar uma Soltar a outra Soltar os dois Colocar ele aqui no meio E depois plugar o sensor E Esse aqui Que é o de pressão De turbina Ele vai no MAP Que vai ligado Aqui atrás Então fazer a mesma coisa Passar ele por baixo Do filtro Passar ele por aqui Passar ele exatamente Nesse buraquinho Que já tem original Pra ligar ele aqui também Prontinho Passei os dois fios Aqui pela lateral Passei por baixo Do cano Saíram aqui Certo? Do lado do intake Bateria Intake Motor Passei os dois fios Né? Os dois conectores Por dentro Das capinhas originais O Primeiro Que é o sensor de pressão De turbina Que vai ligado no MAP Ele saiu nesse buraquinho Que já vem pro fio Do próprio MAP Certo? Que ele vai ligado Aqui atrás no MAP Certo? O segundo fio Eu passei ele pra cá Ele vai ficar aqui Justamente porque Ele vai ligado direto No sensor aqui Que vai na linha de combustível Pra gente ler a mistura do carro Beleza? Então Vou fazer a ligação aqui Vou filmar pra vocês Do sensor de etanol E depois Vou mostrar pra vocês Aqui Do pressão de turbina Bom pessoal Pra gente instalar O sensor aqui De pressão de turbo O que a gente faz? A gente pega uma outra mangueirinha Compra esse adaptador Que eu mostrei pra vocês Anteriormente Né? Solta o parafusinho Tira o sensor original Que é esse aqui Tira ele Coloca o adaptadorzinho De metal aqui embaixo Que vai ter essa saídinha Aqui da pressão de turbina Né? Do coletor Coloca ele Coloca o próprio sensor Né? Encaixa ele em cima E põe o parafuso novo E beleza E o sensor Que mede etanol Mistura de álcool No combustível É esse aqui A gente passou o fiozinho Por aqui Essa daqui É a mangueira original Que vem do carro E aqui no meio dela Originalmente Ela já vem com duas abraçadeiras Né? E além de ela vir com as duas abraçadeiras Ela já vem Uma emenda Então o que a gente faz? A gente solta as duas abraçadeiras Que vem nela Certo? Tira o conector que vem original E encaixa diretamente aqui O sensor Que vem Da Núcleo Racing Certo? Aí Eu tive que comprar somente esses dois Plugizinhos aqui Né? E Coloca a mangueira de um lado Prende com a abraçadeira Coloca a mangueira do outro Prende com a abraçadeira E liga o sensor E aí já tá funcionando Bem simples a instalação Bom pessoal Aqui ó A gente tem em primeiro lugar Na parte de cima Pressão de turbina Né? O primeiro O primeiro mostrador Aqui o Max Boost Né? Que é o máximo de pressão Que ele conseguiu atingir Marcado no dia de hoje 1.61 bar De pressão Aqui a temperatura Do intake Aqui a sonda Lambda Né? Que a gente sabe Que é a sonda Onde a gente consegue saber Se a mistura tá rica Ou se ela tá pobre O rail aqui Seria a temperatura De água Aqui o ETH É o quanto tem de álcool Na mistura Então como o meu carro Ele é gasolina Ele tem 28 27, 28% De álcool Né? Que é o que É o padrão original Da gasolina comum Ou Outras gasolinas Quando a gente dá um toque Aqui em cima Aliás Vou voltar aqui Aqui Esse mostrador amarelinho Que tá aqui Ele é da sonda Lambda Então ele vai ficar No caso Se mexendo aqui Pra mostrar pra vocês A sonda aqui em volta Quando que ela tá Positiva Ou negativa Né? Quando ela tá O quanto ela tá variando No caso Aqui A gente consegue ter Abertura de borboleta Certo? No Tortle Aqui em ignição Aqui a gente tem a bateria Quanto que ela tá de bateria Né? O carro tem de bateria Né? Quanto que ele tá carregando Ou a bateria Quanto que ele tá ligado E aqui avanço E atraso de ignição E aqui a gente tem O outro mostrador, né? Aqui, ó Vou ligar o carro aqui Aqui ele vai mostrar Um outro dado pra gente Então, ó Ele ligado A sonda lambda Funcionando Certo? Aqui ele tá marcando A sonda lambda No verdinho Porque ela tá Praticamente em 1 Aqui a variação, né? Da pressão de turbina No caso ele é negativo Porque ele tá em vácuo E depois que ele sai do vácuo Ele se torna positivo E aqui o intake Temperatura de admissão O rail E aqui a mistura De combustível, né? De álcool, né? A composição Quando tem de álcool Na gasolina Ou, né? Quem faz o E50 Ou E70 Ou E80 Consegue saber aqui Tudo funcionando Perfeito aqui no reloginho Da Da Nuclear Racing Nota 10 Já tô testando Alguns dias Gostei muito Qualidade da tela É muito boa A iluminação A iluminação Da tela Não é super forte Ao ponto De te atrapalhar A dirigir Tá? É uma iluminação Bem legal Uma das coisas Interessantes É que quando você Tá no start-stop Né? Ele Não fica acendendo E apagando Aqui quando você Liga ele Ele mostra ali Pra gente Uma telinha legal Quer ver? Deixa eu desligar ele E ligar ele de novo Quando a gente Desliga Ele Ele fica assim Todo apagado Quando a gente liga Ele tem o botãozinho em cima Eu vou dar um toque Aqui pra vocês verem Ele aparece o logo Nucleo Racing E o logo da Audi Eu achei bem legal E a qualidade nota 10 Não tenho do que reclamar Produto nota 10 Qualidade nota 10 As leituras são perfeitas Tudo certinho E é isso pessoal Que tiver aí Ter esse Nucleo Racing Marca nova Brasileira Produto nota 10 Produto com preço Custo-benefício Melhor do mercado brasileiro E internacional também Não tem ninguém Que consegue bater O preço deles Creio eu ali Num produto Que consegue entregar Tanto assim no mercado Não tem ninguém Tanto assim no mercado Não tem ninguém